Os nossos amigos me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar e me encontrar No sangue me peço um favor Esteja o sangue, o calcão que foi nosso amor Bom dia, rapazinho! Os nossos amigos me virem chorar Não quero nem imaginar Os nossos amigos me virem chorar Nos nossos amigos me virem chorar E eu te peço um amor E eu te peço um amor Eu te peço um amor Se você chegar e me encontrar Você chegar e me encontrar Não quero nem imaginar Tchau, tchau.